Olá pessoal sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal hoje vou fazer gente vou trocar esse rabo de macaco dessa desse vaso tá certo e eu quero mostrar para vocês como é que ele vai ficar bem bacana essa planta gente eu já tenho lá algum tempo tá não tem muito tempo acho que tá com uns entre 8 e 10 meses não mais que isso é um cacto bem diferente esse daqui é um dos poucos cactos pendente e coloca uma flor muito linda ele já tá aqui já desde os 10 meses que eu plantei lá aqui não tá legal é o solo substrato e eu quero colocar ele numa outra numa outra vaso um vaso de cimento pendente é que eu acho que vai ficar bem mais legal tá bom gente esse cacto ele não gosta muito de sol quem quem tiver ele aqui ele tá não deixa ele não só porque ele queima não fica tão bonito por experiência própria tá certo olha só muito muito bonito esse cacto tá bom vou mostrar para vocês agora a bacia que eu vou colocar ele e olha só pessoas esse aqui é a bacia que eu vou colocar ele encomendei esse pedestal aqui o rapaz faz o as para mim esse suporte tá e a bacia que ele já faz normalmente ela ele não é não é colada solto tá e a bacia ela tem um diâmetro bacana mais ou menos dois palmos da minha mão pouco menos de dois palmos e ele é bastante furado aqui embaixo que eu coloquei carvão só esse carvão é para ajudar na drenagem mas olha tem uma boca bem bacana o tamanho bem interessante eu acho que vai ser muito útil para o que eu preciso tá e a altura dele é bem legal também tem aproximadamente uns 90 centímetros de altura né desde a borda do vaso até a base lado do suporte eu acho que vai responder bem legal para o que eu tenho interesse o meu medo agora é quebrar as as hastes do do rabo de macaco né então tem que fazer isso com muito cuidado mas vou mostrar para vocês passo a passo e aqui pessoal continuando ó é o é o substrato que eu preparei um substrato bem leve tá isso aqui é basicamente terra vegetal eu adicionei um também um pouquinho de isso aqui é palha de carnaúba com pernícia prunífera para vocês que não tem acesso a carnaúba gente que mora em outros estados do brasil tem mais dificuldade você pode adicionar aqui ó ao invés de a palha de carnaúba você adiciona ou palha de arroz carbonizado tá para melhorar essa drenagem e também gente casca de pino triturada que também dá um resultado fantástico aqui já para mim a casca de pino já é um pouco mais complicado né devido a origem ser do sul do brasil sul sudeste também mas aqui é o contrário eu já tenho aqui muita disponibilidade de palha de carnaúba que é nativo aqui da nossa região então acaba que compensando a uma coisa compensa outra tá olha fica bem gostoso para adubação eu coloquei aqui somente um pouco de de esterco de galinha né de cama de frango não coloquei muito pouquinho mesmo e coloquei um pouquinho de terra barrada preta tá então é bem pouquinho coisa mesmo mas se você só tiver terra vegetal palha de carnaúba palha de arroz carbonizado ou a casca de pino triturado também vai dar super certo outra mistura que você já utilize para cacto e suculenta tudo bem eu vou reposicionar agora o celular para vocês verem vou fazer o transplante tá bom prontinho pessoal olha só eu reposicionar aqui o celular para que vocês acompanham o que eu vou fazer aqui aqui tá o substrato que eu já mostrei para vocês tá aqui o rabo de macaco e aqui a bacia a minha dificuldade agora é quando for mudar ele não quebrar esses bracinhos aqui as galhas do rabo de macaco que eu já quebrei quando eu fui colocar ele aqui nesse local aqui ó se você observar vai estar quebrado tá então eu vou aqui colocar primeiro uma camada da do substrato que eu preparei esse substrato aqui gente é bem legal e eu recomendo demais que vocês façam substrato específico para os cactos e suculenta de vocês tá bom e agora eu vou tentar tirar esses esse cacto daqui fazendo com que ele ele sofra menos danos possível que é bem complicado tá bom deixa eu ver como é que eu fazer aqui deixa eu ver se já consigo colocar ele aqui se eu consigo colocar ele aqui já já não vou ter problema em retirá-lo daqui de dentro da bacia mas acho que não vai ficar muito legal não vou ter que realmente remover aqui tem um hoje um e Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.